Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz e muita saúde, que vocês estejam bem. E agradecemos sempre pela participação de todos, pela audiência no programa, pelo carinho. E gostaríamos sempre de lembrar do nosso Clube da Fraternidade. Esse mês de dezembro é muito importante para a Rádio continuar recebendo as contribuições, a ajuda de todos vocês, porque o mês de dezembro é um mês de muitas contas. Então, toda a ajuda é bem-vinda. Então, aqueles que puderem ajudar, que querem saber um pouco mais sobre o Clube da Fraternidade, O telefone é 021, que é o Rio de Janeiro, 3386-1422. 3386-1422. Ou acesse o site, radiorio-de-janeiro.am.br barra Clube da Fraternidade. E hoje, é com muita alegria, nesse mês de dezembro, nas vésperas de Natal, que convidamos a nossa querida amiga direta de Roma, Adriana Vilar. Olá a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Oi, Sheila. Para mim, é sempre uma alegria imensa voltar aqui, principalmente dessa vez, um programa especial de Natal, né? É, hoje é um programa especial de Natal. Falaremos de Francisco, do presépio. Hoje o assunto é assim, enche a nossa alma de tanta paz, de tanta esperança, de tanta alegria e gratidão também, né? Pelo mestre, pelo nascimento do menino Jesus e pelo exemplo que Francisco nos traz na noite de Natal, né, Adriana? É verdade. Hoje o programa vai ser denso, né? Cheio de informações. É, um programa intenso. E para darmos início, então, a esse programa, nós trouxemos aqui uma leitura de Francisco de Assis, Espelho da Perfeição, capítulo 114, que se chama Como São Francisco queria persuadir o imperador a publicar uma lei decretando que os homens, no dia de Natal do Senhor, alimentassem generosamente as aves, os bois, os burros e os pobres. Nós, que vivemos com São Francisco e escrevemos sobre estes acontecimentos, testemunhamos que muitas vezes o ouvimos dizer Se eu puder falar ao imperador, suplicar-lhe-ei e tentarei convencê-lo a que, por amor de Deus e de mim, suplicar-lhe-ei... Ih, eu errei, né? Espera aí, de novo. Se eu puder falar ao imperador, suplicar-lhe-ei e tentarei convencê-lo a que, por amor de mim e de mim, publique uma lei especial, decretando que nenhum homem capture ou mate as nossas irmãs cotovias ou lhes faça algum mal. Igualmente, que todas as autoridades da cidade e das aldeias e os senhores dos castelos obriguem, em cada ano, no dia do Natal do Senhor, os homens a espalhar trigo e os outros grãos pelos caminhos, para que as irmãs cotovias e mesmo as outras aves tenham de comer em tal solenidade. E o respeito para com o Filho de Deus que, nesta noite, a Santíssima Virgem Maria colocou na manjedoura entre um boi e um burro. Quem tiver destes animais deverá provê-los abundantemente da melhor forragem nessa noite. Do mesmo modo, no dia de Natal, os ricos deveriam saciar os pobres com ricos e saborosos manjares. Pois, São Francisco tinha a mais profunda veneração pelo Natal do Senhor do que por qualquer outra solenidade. e dizia, depois que o Senhor nasceu para nós, devemos assegurar a salvação. Por isso, queria que, nesse dia, os cristãos se alegrassem no Senhor e que, por amor daquele que se entregou por nós, todos provessem com largueza, não somente os pobres, mas também os animais e as aves. Riquíssima essa mensagem, não é? O nosso desejo a esse ponto é que todo dia seja Natal, né? E que todos os dias a gente possa prover e alimentar a todos aqueles que necessitam. Adriana, fala um pouco para a gente sobre essa noite de Natal em Grete. Como é que foi essa noite de Natal em Grete? Bom, no capítulo 30 do livro A Vida Primeira, né? De São Francisco, escrita pelo primeiro biógrafo, que é Tomás de Celano, ele vai nos falar exatamente sobre o presépio de Grete. Esse é o último capítulo do livro. E ele inicia o capítulo dando uma informação muito importante. Ele vai falar que a maior aspiração de Francisco, seu mais vivo desejo, e o seu mais elevado propósito, era observar o Evangelho em tudo e por tudo. imitando com perfeição, atenção, esforço, dedicação, os passos do Cristo. Esse foi o projeto da vida de Francisco inteira. E a gente pode até dizer que o educar para crescer de Francisco, né? Era exatamente vivenciar e nos ensinar a viver o Evangelho. Esse era o projeto de Francisco. Então, ele gostava muito também de meditar sobre a humildade da encarnação do Cristo e sobre o amor da paixão, né? Ele ia aos dois extremos, vamos dizer assim, da vida do Cristo e meditava a tal ponto que ele não queria nem fazer mais nada, fazer outras coisas, pensar em outras coisas. Ele ficava sempre assim, com atenção. Que mensagem me traz a humildade da sua encarnação e o amor da sua paixão, né? Bom, então, em 1223, três anos antes da sua partida da Terra, ele quis compartilhar o Natal com os corações simples das pessoas da montanha. Ele queria compartilhar com elas a experiência de assistir ao nascimento do Cristo. Para ele, numa sociedade mercantil, dominada e dividida pelo dinheiro, era preciso relembrar a pobreza do Cristo e fazer nascer em nós a ternura, a pureza da criança. E ele adorava chamar Jesus de um menino de Belém. Nesse dia ele assim chama, né? A historiadora medieval Chiara Frugoni, ela diz que Francisco tinha voltado do Oriente, tinha visto mais uma guerra, né? Toda aquela violência das cruzadas e ele queria assim, com essa festa, demonstrar que não precisa fazer guerra para possuir um lugar santo, porque para ele todos os lugares poderiam ser Belém, né? Poderiam ser uma nova Belém se os homens abrissem os seus corações para a simplicidade. Então, assim, ele naquela noite em Grétio, ele pretende passar uma mensagem de amor e de paz. Aí ele chega para o seu amigo João Velita, que ele era o proprietário daquelas terras ali em Grétio, né? Ele era de linhagem nobre. E Celano diz que João Velita, ele tinha desprezado a nobreza humana para seguir a nobreza do Espírito. Ele tinha essa amizade profunda com Francisco e uns 15 dias antes do Natal, Francisco manda chamar ele e diz que se ele quiser comemorar o Natal, né? Junto com ele, que ele preparasse tudo o que ele fosse dizer de forma muito rápida. e convidasse a todos da aldeia de Grétio e das redondezas para essa festa do Natal, né? E aí ele fica muito feliz, sai contando para todo mundo e todos os habitantes de Grétio ficam eufóricos, né? Assim, é uma aldeiazinha na montanha, o inverno é tão rígido e chegava aqui o pobrezinho de Assis trazendo um pouco de calor para o inverno não só da região mas também para o inverno dos corações humanos, né? Então, chegou a vigília de Natal, alta noite, a paisagem se iluminou com a luz dourada das tochas de centenas de pessoas que confluíam para a gruta preparada. por debaixo não era por debaixo de uma grande rocha era numa gruta é muito interessante isso, né? Ele vai usar uma gruta e você não sabe o que eu percebi Sheila vou aqui dar uma pausa na história mas eu percebi no capítulo de Celano que ele fala que o presépio era simplesmente o boi o burro e a palha olha o que é que Francisco ele não fala porque assim o presépio vamos dizer entre aspas já existia essa ideia nas igrejas na época do Natal eles colocavam um quadro com Maria José e Jesus na manjedoura mas Francisco ele coloca simplesmente o boi o burro e a palha nossa e mais adianta eu vou voltar a falar nisso vamos guardar essa informação é mais pra frente a gente fala mas enfim vamos voltar aqui pra história né? e eles vão pra essa gruta segundo Celano essa palha depois do acontecido ela realizou vários milagres curavam animais e diz que as mulheres quando estavam em partos difíceis elas colocavam a palha sobre a barriga e o parto vinha facilitado e Celano fala que a voz potente doce límpida e sonora de Francisco anunciava o acontecimento enchendo os corações de alegria naquela noite Gretchen se torna assim uma nova Belém honrando a simplicidade louvando a pobreza e recomendando a humildade aí aqui eu posso falar que Francisco qual foi a invenção assim a inovação dele trazendo o boi o burro e a palha ele prepara o campo para o grande evento eles estão ali ainda esperando que Maria e José cheguem para o parto né e a gruta a gente pode dizer que é o nosso interior né os animais representam a simplicidade e a palha representa o alimento o pão da vida então está tudo pronto está tudo pronto para a chegada né da luz da nossa bússola que é o Cristo eu gosto sempre de lembrar que Francisco era um poeta e a sua vida era toda baseada num poema e foi com essa visão de poeta que ele traz ali naquela noite a humanidade de Deus e a fraternidade humana para idealizar a celebração do Natal em Grete e os homens ao ouvirem esse canto natalício eles descobriram um mundo novo em que Deus se torna nosso irmão e que pode ser assim descoberto no relacionamento fraterno né e aí vamos mergulhar então na atmosfera selando conto detalhe por detalhe ele diz que o bosque ressoava com as vozes que ecoavam nos morros os frades cantavam dando os devidos louvores ao Senhor e a noite inteira se rejubilavam o santo estava diante do presépio a suspirar cheio de piedade de alegria a missa foi celebrada ali mesmo no presépio e o sacerdote sentiu uma consolação jamais experimentada ao falar Francisco saboreava a doçura das suas palavras e um homem de virtude teve uma visão admirável pareceu-lhe ver deitado no presépio um bebê sem vida sem vida hein que despertou quando Francisco chegou perto e aí Celana disse que essa visão vem muito a propósito porque o menino Jesus estava de fato esquecido em muitos corações nos quais por sua graça e por intermédio de São Francisco ele ressuscitou e deixou a marca da sua lembrança quando terminou a vigília solene todos voltaram contentes para casa e o presépio foi consagrado a um templo e no próprio lugar da manjedoura eles construíram um altar em honra de Francisco e dedicaram uma igreja para que onde os animais já tinham comido o feno passassem os homens para se alimentar para alimentarem o espírito buscando a própria salvação e realmente a atmosfera de Gretchen é algo que não existem palavras para descrever é muito forte acho que um pouco todos os éremos de Francisco deve ser maravilhoso esse local você já foi nessa gruta no período do Natal mesmo? fui no ano passado onde eu gravei um vídeo da história do presente que ótimo você gravou lá e olha que parece que eu estava adivinhando que esse ano eu não ia poder ir parece que você estava adivinhando como é que são as coisas então a gente vai convidar no finalzinho as pessoas para assistirem quando você conta o presépio a história da gruta tem tudo lá no local lá no local sim e Adriana qual foi a verdadeira invenção então assim a gente poderia dizer essa verdadeira invenção mesmo que Francisco nos trouxe naquela noite de Natal em Grete eu acho interessante eu acho interessante a versão da historiadora de Chiara Frugoni ela disse que a verdadeira invenção não foi a encenação do presépio foi a proposta que Francisco nos trouxe ou seja a sua mensagem Francisco com a sua voz flamejante de amor pelo Cristo menino ele faz nascer nos corações simples o ardor de poder receber nas manjedouras dos nossos corações o menino simples e pobre que se tornou a bússola da nossa salvação e aqui eu também não posso deixar de falar de Eloy Leclerc aquele frade francês que nos deixou o livro sobre o cântico das criaturas ou símbolos da união deixou também retornar o evangelho sabedoria de um pobre o sol nasce em Assis entre outros tantos tantos ele tendo essa visão dos símbolos ele não deixa escapar também a linguagem simbólica desse acontecimento em Grétio e ele nos mostra que para chegar ao menino ou seja para chegar ao pão da vida né vamos colocar aí é preciso entrar na gruta da simplicidade e fraternizar com as criaturas mais humildes então assim eu acredito que como eu falei no início né o presépio já existia mas o presépio o que era era Maria José e eu creio e Francisco ele faz um presépio novo porque ele coloca o boi o burro e a palha dentro de uma gruta não é não é um estábulo né como vem dizendo mas ele coloca na gruta Francisco era o entendedor dos símbolos né então ele praticamente já vai deixando essa mensagem assim através dos arquétipos né para mexer mesmo com o nosso inconsciente com o inconsciente das pessoas que estavam ali presentes também para que pudessem absorver também a mensagem que ele ia falar naquele momento né essa mensagem é bem essa história é bem nova né bem diferente do que todo mundo pensa com relação ao presépio é uma outra forma de trazer a gente simplifica né diz ah Francisco inventou o presépio sim ele inventou o presépio mas porque na época eles colocavam tipo quadros era um quadro ali ele fez representando animais vivos né e acredito eu porque tem uma pedra lá que é onde eles colocam sempre o menino Jesus no período de Natal eu tenho eu tenho a impressão que Francisco ali naquela pedra ele coloca a palha ele não faz tipo uma manjedura ele simplesmente apoia a palha numa pedra e Francisco assim sempre foi sempre muito atento à pedra por causa da pedra angular né que é o Cristo e quando ele via rachaduras nas rochas ele imaginava sempre que fossem as chagas do Cristo né então ele simplesmente coloca a palha ali em cima de uma pedra que é onde até hoje eles colocam no período do Natal o menino Jesus e eu acho interessante também essa visão que ele teve de um menino sem vida é exato porque lembrar de Jesus é uma coisa mas de viver os ensinamentos de Jesus é outra diferente ele quer que a gente viva Jesus né viva os ensinamentos e aí traz a pobreza a simplicidade não é a gente a fraternidade na noite do Natal tem alguns autores Sheila que agora eu lembrei de falar que falam que o boi e o burro eles não estão mencionados no evangelho canônico né eles são mencionados no evangelho apócrifo e que eles representam os hebreus e os pagãos que no caso hoje os pagãos são os muçulmanos né e Francisco então coloca ali os hebreus e os muçulmanos diante do pão da vida em paz em harmonia todos é como se fosse assim Francisco vem do futuro no futuro eu vejo todos os povos unidos diante do pão da vida diante do menino de Belém é é uma mensagem de amor e de paz e de perdão de superação é uma mensagem bem profunda é sim que Francisco com toda a poesia dele com toda a simplicidade ele toca o coração de forma simples e tão profunda uma gruta no frio no inverno de Assis e Adriana qual é a reflexão que você que você pensa assim dessa história que você acaba de contar que tem uma mensagem não é eu acho que precisamos nos erguer e ouvir a voz de Cristo que desperta em nós e assim certamente vai brotar em nós uma alegria imensa o nosso coração exultará com a presença do Cristo porque a palavra que provém das mais altas esferas espirituais e eu falo aqui do pensamento crístico né se dirige às profundezas das consciências e toca no mais íntimo a alma de quem escuta então eu acho que precisamos ficar mais atentos silenciar para ouvir as mensagens do alto porque ela será ouvida somente por quem se tornou capaz de ouvi-la né então eu a reflexão que eu tiro é interiorizar silenciar e ouvir Adriana Oi Clara Clara estava presente? Não né Não Clara não estava presente só foi Francisco e alguns frades que ela nem menciona quais foram os frades que foram com ele né Mas tem um outro episódio sobre Clara no Natal ela já estava muito doente acamada então ela não iria poder ir até a igreja assistir a missa as suas irmãs foram e quando voltaram chegaram ansiosas eufóricas para contar como tinha sido a missa de Natal e Clara diz que não precisava contar que ela tinha visto tudo praticamente numa tela mental né Clara assistiu toda a missa e diz a lenda que na hora da da eucaristia um anjo faz com que ela receba a hóstia e por causa disso desse conto Clara hoje é considerada a santa protetora da televisão e das telecomunicações mas naquele dia em Grétio Clara não estava tem até um filme que eu acho que se chama Chiara e Francesco que conta a historinha do presépio de Grétio que enquanto Francisco lá estava mas eu acho que isso é mais romanceado é ficção porque eu não li nenhum livro histórico nem biográfico enquanto Francisco estava em Grétio fazendo Cristo despertar em nós Clara no convento vai sozinha até o altar da igrejinha lá de São Damiano e as outras freiras sentem um choro de criança e quando chegam lá está Clara com esse bebê nos braços fazendo a conexão a ponte entre os dois mas aí é tudo ficção não tem tem nenhuma fonte eu assisti essa semana um trechinho alguém colocou na internet é a inspiração do roteirista exato mas é muito bacana e você falou de Eloá Leclerc e ele escreveu vários livros sobre Francisco e o estudo que ele faz do Cântico das Criaturas é maravilhoso o Cântico das Criaturas ou Símbolos da União então que ele fala da fraternidade de Francisco o amor incondicional por todas as criaturas então como conectar o Cântico com essa noite de Natal é claro que tem conexões nossa e eu acredito que os momentos mais importantes da vida de Francisco todas elas vão desaguar nessa noite de Natal se você pensar no perdão de Assis pensar nos estigmas do Alverne pensar no Cântico das Criaturas no próprio Lobo de Gúbio e no Natal de Gretchen eu conectaria esses cinco momentos da vida de Francisco com a mensagem que ele traz naquela noite lá de 1223 o Cântico é um percurso poético eu vou aqui tentar responder mais a tua pergunta ele é um Cântico é um percurso poético que Francisco nos entrega para que possamos alcançar Deus é o Cântico da unidade é o Cântico do autoconhecimento eu vou te explicar melhor a filosofia diz assim conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo o ser humano é uma célula do mistério da natureza e as mesmas leis que se aplicam no espaço infinito elas se aplicam também ao microcosmo da natureza humana e todas as coisas na natureza emitem um som uma música todos os místicos ao terem essa experiência mística eles relatam a mesma experiência eles escutam a música sublime da criação em uníssono e cantam junto com a criação foi o que Francisco fez naquele momento em que brotou o Cântico no seu coração eles fraternizam com todas as criaturas até ouvirem também a música de Deus já o Frei Alessandro uma vez falando comigo ele falou que a música é a voz de Deus quem quiser ouvir Deus basta ouvir uma música a música a música doc vamos dizer assim enfim eu queria dizer outra coisa tem uma frase de Siri Han que ele nos diz que o ser humano quando se conhece quem ele é na verdade ele conhece o mistério da unidade que é o mistério de Deus e se ele descobre esse mistério da unidade que é o mistério de Deus Sheila o que é que ele descobre ele descobre todas as coisas ele descobre todas as coisas o segredo não está fora está dentro o segredo é no autoconhecimento a partir do momento que a gente se conhece a gente conhece todas as coisas né é um segredo e o nosso papel é desvelar esse segredo e naquela noite em Gretchen Elua nos diz algo que ele fala também no livro do cântico ele diz que Deus para nascer no homem Deus tem a necessidade do homem por inteiro e primeiramente ele tem necessidade das nossas raízes mais obscuras vitais e cósmicas ora ora esse é o objetivo maior do cântico das criaturas né quem se aprofundar não ficar na superfície vai entender que esse é o objetivo principal chegar a Deus através da descoberta das nossas raízes primordiais fraternizando com cada símbolo que Francisco coloca no cântico né e esse fraternizar com os símbolos nos conduz a uma entrega total a Deus como o objetivo maior de Francisco era esse durante toda a sua vida ele não poderia deixar de conectar esse evento do presépio com todos os outros eventos que eu falei principalmente com o cântico onde ele convida todos a um encontro com Deus e o cântico das criaturas ao meu ver né está intimamente conectado com com o evento lá do Natal uma indica o caminho em forma de canto de poesia e o outro materializa o caminho com a encenação do presépio dando a oportunidade de fazermos despertar finalmente o menino de Belém em nosso interior né a proposta é dura despertar Sheila porque não é nascer ele já está ali só que está esquecido abandonado por nós ele precisa despertar né e Francisco nos deu uma boa ajuda o resto cabe a nós né é tudo está conectado porque veio tudo de Francisco também né exato é ele que produz a noite de Natal né aquele presépio ele que ensina todas essas todo esse todo esse ensinamento já essa vivência já está dentro dele e o cântico das criaturas é um cântico de amor né pelas criaturas é um cântico de louvor a Deus é bonito o cântico quando ele no início ele fala que ele nem merece falar o nome do Altíssimo ele se fala de uma forma tão humilde tão humilde que ele se sente indigno de nomear o pai exato mas aí primeiramente né ele vai fraterniza com o sol que do Altíssimo traz significação ou seja ele diz senhor eu não posso nem te mencionar mas eu fraternizo né eu fraternizo porque é senhor e é irmão também nossa Francisco pra mim é um gênio achei que no presépio ele também vai mostrar a humanidade a humanidade de Deus e ele vai mostrar que também é irmão a mensagem de Francisco era sempre a mesma em vários acontecimentos você pega um acontecimento aqui outro ali e vai sempre a essência é a mesma a essência a essência mesmo aí a essência se manifesta em cada uma das vivências dele das coisas que ele fez ao longo da vida né exato esse amor a Deus essa humildade né se eu colocar pequeno em direção diante da grandeza do pai isso exato e ele assim o canto que é uma oração né e pra Francisco o coração da prece era louvar e bem dizer o senhor por quê? porque a ele nós tudo devemos é então o coração da prece pra Francisco era isso louvar e bem dizer o senhor continuamente que ele é onipotente e nós somos simples criaturas frágeis que sem ele não somos nada e como você fala que ele era poeta ele faz uma oração dessa em forma de música e termina dizendo louvar e bem dizer ao meu senhor agradeça e sirva com grande humildade porque ele dizia também a Frey Maceu eu tava lendo ontem que ele falava pra Frey Maceu que todas as virtudes nenhuma vale nada se não estiver não forem feitas com humildade e pensando nisso nessa humildade como é que você vê assim Francisco na noite de Natal o que que passava na alma dele na cabeça se é que a gente pode chegar a essa vamos tentar fantastificar refletir aqui juntos só pra gente refletir em termos de aprendizado o que que você sentia Francisco o pobreiro de Assis naquela noite de Natal vamos pegar alguém vamos pegar a reflexão de alguém que estudou bem mais profundamente Francisco Luar nos diz que ele contemplava o mistério do Natal em sua profundidade ele via naquele momento toda a criação com Deus no mistério profundo e ele queria ele desejava que tudo que existia tudo que vivia ficasse junto naquele momento naquele instante único que ele tava ali representando com o presente né pra uma comunhão com a vida divina do menino e o caminho daquela comunhão e fraternidade era a humildade do presépio mas tu imagina que humildade eu fico imaginando Sheila a simplicidade daquela noite numa gruta o boi o burro e a falha nossa não tem sabe eu fico assim pensando meu Deus mais simples era realmente um presépio franciscano e com a presépio lá embaixo sempre nu sem nada sem nada só esperando um grande acontecimento vazio né bom deixa eu voltar aqui o recebimento né a gente receber ali como você disse a luz nesse ponto da vida que chega é o preparo exato Eloá disse que o caminho daquela comunhão e fraternidade era a humildade do presépio como eu já falei né e aquela humildade original que nos aproxima das mais humildes criaturas enfim sabe todas as criaturas estavam ali se tornando o berço divino e a mensagem que Francisco quer deixar ali é que só poderia então se aproximar do menino né se aproximar daquele pão da vida e encontrá-lo quem entrasse no presépio ou seja quem entrasse na gruta e fizesse a si mesmo bem próximo das criaturas humildes então interiorizar e ser humilde né pra poder se alimentar do pão da vida será Adriana que a gente consegue colocar em prática na nossa vida essa humildade franciscana nossa porque e a gente chega lá não é mas eu fico pensando assim não é que a gente precisa se despojar de todas as roupas se despojar de todos os bens é uma coisa muito impossível pra gente né mas o que que a gente pode trazer de realidade possibilidade pra nossa vida do dia a dia todos esses ensinamentos cristãos né então como a gente colocar em prática essa humildade aí eu realmente eu me coloco muito pensando nisso porque por exemplo a gente poderia tentar exercer humildade com pequenas coisas por exemplo evitar discussões que não levam a nada é uma forma da gente ser humilde evitar retrucar evitar a vaidade evitar fazer as coisas e querer se mostrar porque fez não é então eu acho que dentro disso tudo que você está trazendo eu acho que fica também essa esse chamado da gente aproveitar esse período do Natal vamos fazer uma reflexão né como fazer com que isso possa se tornar uma vivência nossa cristã porque se a gente for esperar uma oportunidade da gente né se despojar de tudo isso vai demorar ainda esses grandes peitos desses grandes homens de escola esses santos né ainda vai demorar pra gente né mas tem chamados internos que é possível a gente fazer através da vontade através do amor não é a gente movimentar a vontade da humildade eles falam muito da humildade o Francisco então ele fala da humildade o tempo inteiro a gente pode começar praticando a humildade tendo a consciência de que a gente nada sabe e que a gente está aqui para aprender então está sempre aberto ao aprendizado é já o início da humildade né quando a gente começa a buscar a humildade é um exercício contra a vaidade e o orgulho exato as maiores chagas da humanidade estão no egoísmo na vaidade e no orgulho então é como se fosse um remédio ele está dando um remédio curativo pra gente olha começa pela humildade e falando nessa humildade então qual seria o apelo do Cristo pra gente nessa noite de Natal desse menino Jesus que que vem nos ensinar ao meu ver eu acredito que o Cristo nos faz um apelo íntimo pessoal a cada um de nós né e esse apelo é contínuo é constante ele nos convida nos elevarmos até alcançá-lo quando ele disse pra Mateus né o cobrador de imposto quando ele disse segue-me na verdade ele disse ele disse imita-me porque não basta caminhar ao lado do Cristo é preciso fazer agir né ter a ética que ele teve né que ele tem e Francisco sabia muito bem disso por isso que ele dizia sempre né preguem o evangelho a todo tempo e se necessário usem palavras e aí nós estamos no finalzinho do programa você poderia deixar uma mensagem para os nossos ouvintes os nossos amigos internautas os nossos amigos que nos acompanham tanto aqui no Educar para Crescer não é esse momento histórico da noite de Natal desse nascimento de Jesus do menino Jesus sabe Sheila eu estava meditando outro dia por que é que nós chamamos a noite de Natal de noite santa por que Cristo nasceu de noite e por que comemoramos o seu nascimento na hora mais escura da noite e se toda essa história nos levasse a pensar que o Cristo nasce realmente em nós quando atravessamos a noite escura da alma ela é santa por que porque ela é a noite em que o potencial de nascer de percebermos o Cristo é maior é imenso todos os relatos dos místicos eles nos falam dessa experiência todos eles antes de chegar a um contato tangível com esse Cristo interior eles vivem profundamente a noite escura da alma e não podemos deixar de perceber que estamos agora nesse momento atravessando um momento doloroso muito muito doloroso e esse momento é coletivo a noite escura é para todo o planeta mas nós não devemos temer a dor porque ela é a única coisa de verdadeiramente grande que possuímos é o instrumento que temos para a conquista da nossa redenção da nossa libertação bem-aventurados os que sofrem né sei que é um momento difícil muitos de nós não poderá festejar ao lado das pessoas queridas mas nós podemos viver né uma interiorização trazendo o significado dessa noite de Natal para as nossas consciências e para os nossos corações eu acredito que nunca estivemos tão férteis tão grávidos né de Cristo nesse momento para a gente poder vivenciar essa experiência e sentir o Cristo realmente vive em nós a gente pode até olhar esse momento com gratidão nossa é a minha oportunidade né de descobrir de fazer ele despertar porque a gente está vivenciando uma noite escura coletiva e aí então nossa nós poderemos despertar a bondade a humildade em nós né poderemos levar a mensagem de amor e paz que o nascimento de Cristo nos traz e faremos tudo isso se nós deixarmos brilhar a luz de Cristo em nós e visto que ele nasceu para iluminar a todos a todos não somente para iluminar um povo escolhido né façamos juiz a essa entrega suprema e façamos a nossa parte nessa orquestra sublime né entoemos a nossa nota nessa música sublime da unidade irradiando assim paz e amor então Sheila foi muito bom estar aqui nesse momento tão especial contigo adorei as nossas reflexões que agradeço pelo convite e eu desejo a todos um bom despertar do menino de Belém em todos os corações ai eu que agradeço muito a gente sempre aprende muito com você que essas palavras possam ficar nos nossos corações para reflexão não é já lançou não é Adriana o episódio da noite de natal não é lançou dia 20 se você quiser ver no youtube na página recontando Francisco né e a gente tem a página também no facebook do sol de assis recontando Francisco lá nossa tem muito material já agora a gente está num período um pouco assim mais parado né devido às circunstâncias mas enfim material que não falta para saber de Francisco visitar os lugares dele e tudo mais ai que maravilha então amigos ouvintes no youtube o sol de assis já contando Francisco e no facebook também vocês vão encontrar esse vídeo gravado pela Adriana em Grete ela vai mostrar a gruta quer dizer já mostrou né Adriana em Grete já mostrou já viajou você foi no ano passado né gravou então vocês podem assistir que que está muito bacana o episódio muito obrigada mesmo pela tua presença mais uma vez aqui no programa eu que agradeço que você tenha um bom Natal para você e para sua família e amigos ouvintes né e amigos ouvintes um feliz Natal a todos que vocês possam ter um Natal em paz a gente sabe da dificuldade de todas né nesse período tão difícil deixamos aqui o nosso carinho o nosso amor o nosso abraço e a nossa imensa essa gratidão por vocês estarem conosco aí ao longo desse ano né e aqui com a nossa Rádio Rio de Janeiro então fiquem com Deus um feliz Natal paz e bem a todos né paz e bem a todos tchau 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 tchau